Fala galera, boas de cubo! E aí, tranquilo? Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo mais uma solva embaralhada, dessa vez do Skilby, né? Bom, eu vou embaralhar esse Skilby aqui, para quem não conhece como que é o quadro, eu vou embaralhar um quebra-cabeça, que vai ser esse Skilby aqui no caso, e esse outro Skilby eu vou tentar deixar igual a esse aqui, do modo que ele estiver embaralhado, né? Não é tão fácil, né? Como eu já comentei no primeiro vídeo dessa série, que eu fiz com 2x2 e com 3x3, a gente está acostumado, né? A deixar o quebra-cabeça nesse padrão aqui, né? Cada lado de uma única cor, e quando você busca uma outra combinação, né? Um outro padrão aqui para você deixar, aí é bem mais complicado, né? Mas, é um desafio bem divertido aí, recomendo bastante a vocês. Tá esse cronômetro aqui atrás, porque eu vou querer ver em quanto tempo que eu vou fazer isso, tá legal? Então, vamos lá, sem mais papo, vamos embaralhar o Skilby aqui, que eu vou usar aqui, né, de molde, para eu resolver. Vamos ver... Ahn, vamos lá... Beleza, então, né, pessoal? Acho que já está aí, suficientemente embaralhado, né? Vamos deixar aqui o Skilby que eu vou usar de molde, esse aqui eu vou ter que deixar este igual a esse aqui, ok? Vou ligar o cronômetro aqui já, vamos resetar ele, que está salvando o último tempo. Vamos lá, vou deixar ele aqui atrás, depois quando eu bater no cronômetro, eu mostro o tempo aí para vocês, mais de perto. Bom, então vamos lá, vamos olhar aqui uma face, opa, vermelho aqui está fácil, hein? Com vermelho, dois azuis aqui na frente, então vamos lá. Vamos nos guiar aqui, está me atrapalhando aqui os cubos, então vamos lá, um, dois, três e... Começou, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê, 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 cadê? Aqui é o que tem branco com azul e laranja, branco com azul e laranja, tá, não está nessa orientação. Aqui, desse jeito, ok. Aqui tem amarelo, vermelho com verde, cadê o amarelo, vermelho com verde para eu botar aqui, cadê, achei. Show, primeira face concluída. Vamos jogar lá para baixo. E agora aqui, independente de ser laranja, preciso prestar atenção nos meios, o laranja que tem para cima não é esse laranja, é esse que tem verde. Então, significa que esse laranja aqui, pode ser esse caso aqui, pode, não, não é esse caso, me ferrei. Cadê, vamos lá, ai papai, caramba, caramba, carambola. Ih papai, peraí, cadê? Ih, é esse aqui, opa, opa, é, acertei, beleza. Só fazer os meios aqui agora. Cadê, laranja, laranja, onde está o laranja? Perfeito, laranja aqui. Aqui tem que ser azul. Opa, azul, azul. Ih, meu irmão, peraí, ai papai, acho que eu tô, acho que eu tô moscando aqui, hein, brother. Acho que eu tô moscando, ih, tô moscando bonito aqui, ó. Cadê, cadê, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos fazer uma análise aqui de novo, vamos lá. Ah, deixa eu ver, tem que ser assim, com esses dois verdes aqui na frente, aqui tem que ser azul. Caramba, droga, dei mole. Ai papai, vamos lá. Tem que ser branco. Aqui tem que ser branco. Branco. Opa, opa. Confere, 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 confere. Confere. Confere, confere. 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 Demorei pra bater ainda. 2 minutos, 15 segundos, 272. É. É isso, gente, né. Eu bati aqui, mas cheguei a conferir antes, né. A gente, vamos conferir de novo aqui pra ver, ó. Vamos lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo batendo a cor? Ó. Pois é, rapaz. Aqui já foi, né, aqui. Tá vendo? É isso. É isso. Bem legal, gente. Bem legal esse desafio. Não demorei tanto, né. Na verdade, é porque o Skilby, o Skilby, ele tem poucas peças, né. Então, não demoraria muito pra você também concluir esse desafio. Mas não deixa de ser divertido, né. Acredito que ajude até um pouquinho a treinar pra você melhorar a sua visão na hora de achar as peças, enfim. Embora, como eu já mencionei, o Skilby tem poucas peças, né. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Claro que vou fazer com outros cubos, com outros quebra-cabeças, até não oficiais aí. Tranquilo? E é isso, pessoal. Se vocês quiserem que eu faça com algum outro quebra-cabeça específico aqui, obviamente eu tenho que ter dois, né, do mesmo quebra-cabeça. Comenta aqui embaixo, pessoal, que eu leio todos os comentários de vocês. Tá legal? E é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Se você gostou, deixe seu like aí, que ajuda muito na divulgação do vídeo. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz. E até o próximo vídeo. Valeu, galera! Fiquem todos na paz.